A Alpine foi a última equipe a apresentar seu novo carro, o A523, que à primeira vista é bem parecido com o carro do ano anterior. Mas se analisarmos em detalhes, podemos ver várias e várias mudanças no sucessor. Fazendo uma análise, Esteban Ocon, que será um dos que irão pilotar esse carro durante a temporada, fez uma comparação interessante entre o atual e o carro do ano passado, e ele diz É uma boa evolução em relação ao ano passado. Sou um cara muito mecânico e gosto de observar a fundo como as peças são feitas. E para ser sincero, o carro de 2022 parece um brinquedo em comparação com o que temos agora. Foi um passo de 21 para 22, e agora é um grande passo novamente em 23. Veremos se isso se traduz em desempenho. Além dessa comparação, o piloto foi perguntado se acha que esse carro pode vencer corridas em 2023. E mesmo afirmando que isso não é muito realista de se pensar, surpresas podem acontecer na F1, citando a Brown GP como inspiração de que podem ter um carro vencedor já nessa temporada. Me fala aí, será que a Alpine realmente terá um carro vencedor? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.